Vamos lá também, a homenagem, mas foi o Curitiba que saiu na frente com o Alex nessa jogada, bola na trave e depois o David bateu pra fora. Aí a resposta do Santos, fazendo o primeiro gol. Neilton abrindo o placar, fazendo o Santos 1 a 0. O Curitiba começa a jogada pelo lado direito, o David toca para o meio, o Robinho que deixou para o Alex. E o camisa 10 deu um leve toque na saída por cima do Aranha, veja mais uma vez para empatar a partida, Santos 1, Curitiba também 1. Cruzamento, toque de cabeça depois da cobrança de Rafael Gagliardo Cícero. Subiu livre para cabecear no canto esquerdo do goleiro, Vanderlei Santos na frente. Aí a disputa dentro da área, o chute, a bola vai na trave. E depois a boa defesa. Ali do time do Curitiba, fechando a jogada. Mais uma boa defesa do goleiro Vanderlei. E o Curitiba chega ao empate, a jogada pelo meio, Alex. Mais uma vez o segundo dele na partida, para empatar a final. Santos 2, Curitiba também 2. É a comemoração do Alex. Santos 2, Curitiba.